Eu quero falar sobre essa palavra fenomenal e essa palavra que pode mudar o mundo de qualquer pessoa. A atitude é um comportamento ditado por uma disposição interior que nos leva a agir. Então, a atitude é agir. As atitudes que tomamos podem mudar o nosso mundo. Se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você se entregar a emoções negativas, você vai ter muita dificuldade de tomar atitude. Se você se entregar a tristeza, a angústia, o dia mau, o medo, você vai ter dificuldade de tomar atitude. A maneira que eu percebo a vida, determino como eu sou. Como você vê a vida, vai ser fundamental para você tomar ou não tomar atitudes. Você só vê porcaria, você só vê desgraça, você só vê desastre, nada presta, tudo é ruim. Aí começa. E aí 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 entender você já cresceu tome as suas atitudes que Deus vai te ajudar e eu decido romper a minha história você tem que romper para destravar para alavancar para você ser levado para um outro patamar não importa o que é que a sociedade seus amigos sua família está dizendo a teu respeito porque se você decidir você vai romper com essa história e construir uma nova história cala a boca daqueles que queriam calar o romper da sua história cale a boca de quem quer te calar e fazer com que você não rompa e tem a vitória